Vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto, às seis e trinta e seis. O Alfredo chega trazendo pra gente agora detalhes de ocorrências registradas. A gente já começa falando de um homem que foi vítima de um homicídio aqui em Três Lagos e que acabou morrendo no hospital. Alfredo, é isso? Bom dia pra você. Olá, bom dia, Ana. Bom dia, Antônio Luiz e a todos que nos acompanham nessa manhã de segunda-feira. Sim, Ana, sexta-feira foi confirmada a morte de Danilo Simões, ele que havia confessado pra polícia a morte de Eric ou Valquírio, como era o nome de batismo, no bairro São João. Após cometer o crime de homicídio no bairro São João, Danilo foi alvejado por vários disparos de arma de fogo na rua Abílio Siqueira, ali no Santa Teresinha. Foi levado para o hospital auxiliadora, aonde ficou os cuidados médicos e, devido à gravidade, foi transferido para Santa Casa de Campo Grande. Lá, durante essa semana, foi submetido a uma cirurgia e, na sexta-feira, ele não resistiu ao procedimento e acabou indo a óbito. Após a confirmação da morte de Danilo, o corpo foi transladado para Três Lagos, aonde foi entregue no IMOL, Instituto de Medicina e Odontologia Legal, para o exame de necropsia e, posteriormente, liberado para a família fazer o velório e o sepultamento. A Polícia Civil, por meio da terceira DP, que investiga o crime originário, que seria o homicídio cometido por Danilo contra Valquírio, no bairro São João, agora ganha mais uma página, que é a morte de Danilo. Segundo informações do boletim de ocorrência e relatados pelo próprio Danilo, que estava agonizando na maca da viatura do SAMU, relatou aos policiais militares que ele teria matado Valquírio por conta de uma dívida de drogas que ele tinha com Valquírio e, após matar Valquírio, o irmão da vítima teria ido até Danilo para vingar o crime e disparado várias vezes contra ele. No dia, a polícia chegou a fazer buscas pelo suspeito dos disparos de arma de fogo, mas o mesmo não foi encontrado e o inquérito foi aberto pela terceira DP para investigar o caso. Agora, a tentativa de homicídio seguida de homicídio ganha um novo capítulo e é investigada como duplo homicídio motivada por dívida ou richana.